Então, vocês estão cansados de viver no Brasil? Se vocês não estão, vamos falar de um livro que vai deixar vocês cansados de viver no Brasil. Livro de hoje, Fernando Bonacci, Degeneração, romance novo do Fernando Bonacci. É o romance que segue a Luxúria, que ele lançou, se eu não me engano, em 2016. Temos entrevista com Bonacci aqui no canal sobre Luxúria. Murilo, a gente pode deixar o link aí pra vocês. E eu acho que o Degeneração, eu acho que ele é uma continuação, acho que alguém até falou aqui na orelha, Luiz Rufato, falou que é uma continuação lógica do Luxúria, esse livro aqui. Engraçado que eu, nesse meio tempo, eu mediei algumas mesas com Bonacci, acho que umas duas, e em uma delas, pelo menos, ele falou que ele estava escrevendo sobre esse livro, a partir de um relato que ele estava colhendo, que é a história de um cara, de um rapaz, que estava tentando liberar o corpo do pai dele pra cremação. O pai dele era um informante da polícia, o famoso ganso. Aquele puta é ganso, pelantra como manso. Deixava, ficava muito doido e deixava a mina só. Vamos lá. Então a história, na verdade, é essa. A história do Degeneração é basicamente o protagonista, que não tem nome, tentando liberar o corpo do pai, que também não tem nome, e pra quem a narrativa é dirigida. Sempre que o narrador se dirige a alguém, ele se dirige ao pai. E ele está tentando liberar o corpo dele pra cremação. O pai dele foi, durante a ditadura militar, um informante da polícia que ajudava a polícia a torturar e a bater nas pessoas no final de semana. Essa era a diversão deles. O livro se passa em São Paulo, mais especificamente no bairro da Moca. Ele não diz com todas as palavras que é a Moca, mas a gente sabe que é a Moca, o bairro dos italianos. Uma hora acho que ele fala de uma avenida famosa que tem na Moca, enfim. Mas, assim, pra todos os efeitos, o livro se passa na Moca. Os personagens são de uma família italiana, etc. E essa liberação de corpo acontece durante o final de semana do segundo turno das eleições de 2018. Ou seja, quando o Bolsonaro ganha as eleições, já estava claro pra todo mundo que ele ia ganhar. A narrativa, então, alterna esse momento presente, essa longa jornada do protagonista pra tentar liberar o corpo do pai, em meio a um hospital, que a gente chama de Hospital dos Italianos, que é um hospital que ele descreve como decreto, caindo aos pedaços, cheio de gente preparada, enfim. Como são quase todos os hospitais, enfim. Aquele estresse todo de você ficar ali esperando, etc. Falar com um monte de gente que é só uma peça na engrenagem toda, né? Então, ninguém tem autonomia pra fazer o negócio por completo. Cada um faz um pedaço. E cada um depende do outro pra fazer a próxima etapa. Então, a coisa toda vai demorando, assim. E ele alterna essa narrativa com as memórias dele, do pai dele, né? No bairro, enfim. Embora ele trate isso muito ampassando. O livro, ele tem todo um tom meio cronista, né? Ele é uma grande crônica. E se eu fosse apontar um tema pra essa crônica, eu diria que é uma grande crônica sobre a covardia do brasileiro. Eu acho que o que o Bonassi quis fazer com esse livro foi mostrar que a eleição do Bolsonaro não é só uma consequência do nosso passado paramilitarista da ditadura militar, como é também um resultado do nosso acovardamento enquanto povo. Isso não só no sentido do racismo velado, da homofobia velada, ou nem tão velado assim, mas eu acho também, principalmente nesse sentido de você desejar o mal, ou mais, sei lá, tentar pagar de bom moço, tentar não se insurgir tanto, não bater de frente. Tem uma hora aqui que eu achei particularmente sintomática do livro, que é uma hora que o protagonista fica estressado no hospital e resolve... Ele ensaia um motim no hospital, e fala assim, porra, não sei o que, que merda, estou esperando aqui, meu pai. Se o corpo não libera, não sei o que. E daí a galera que está lá, que está todo mundo meio puta assim, começa a fazer coro, mas é, não sei o que. E o hospital acaba, todo mundo... E a galera distribui um vale-lanchinho no hospital, que é um clássico de hospital, vale-lanchinho. E a galera pega aquelas mesmas biscoito, creme crack, clube social da vida, e a galera se acalma com isso, sabe? Tipo, assim, é... E isso eu acho que é o Brasil, assim, que ele fala que você é drogado por brinde, né, cara? É... E aí todo mundo... Se acovada, né? Ninguém quer... Ninguém quer bater de frente, né? Essa coisa da gente ser muito... Muito bunda mole, ninguém toma as rezes da situação, nunca, né? A galera se afrouxa, tem medo de... Sei lá do quê. Então eu acho que o Bonasso quis fazer isso, principalmente, assim. Ele quis fazer a grande crônica da covardia à brasileira, que é um tipo de covardia diferente. É uma covardia meio cheia de ressentimento, mais inoperante para qualquer ação maior, assim. As coisas continuam do jeito como está, e a eleição do Bolsonaro acaba sendo uma inércia, né, dessa nossa herança militar para o tal do capitão reformado, assim, porque a gente não tem o culhão para mudar alguma coisa. No meio disso tudo, vários comentários sociais, não só o sistema burocrático meio kafkiano que o personagem se encontra para tentar liberar o pai dele, que é uma instância atrás de outra instância, e a coisa nunca anda propriamente dita, como também alguns comentários políticos muito certeiros que têm de pano de fundo certos comportamentos sociais. Então, também é uma crônica sobre o povo que se sentiu enganado pelo governo do PT, um povo que não, sei lá, não conseguiu dar vazão à sua agressividade, à sua violência nesses anos todos, e agora está, principalmente, colocando as manguinhas para fora. Eu acho legal porque, assim, eu gosto de ler, faz tempo que eu gosto de ler, e eu acho que aquele chavão de que o livro te transporta para outros lugares e faz você viajar, eu acho que é tudo verdade. Toda vez que eu leio um livro do Bonassi, eu me sinto transportado para um lugar muito sujo, cheio de gente muito tosca, e eu me sinto assim... Eu acho que daí que vem, assim, essa minha... Eu sempre tive uma certa repulsa, principalmente pela cidade de São Paulo. Acho que a literatura me deu muito isso. A literatura pinta São Paulo com cores muito pouco lisonjeiras, e eu acho que o Bonassi é campeão nisso, principalmente. O Bonassi, mas tem outros também. Eu acho que, sei lá, o Bianchi no cinema faz a mesma coisa. Você vê aqueles filmes dos inquilinos dele? Eu acho que também está por ali. Eu acho que o Marçal faz muito isso, o Mutarelli faz muito isso. Enfim, uma galera que pinta um realismo sujo da grande metrópole, que eu acho que combina com a cidade de São Paulo, combina com a arte produzida lá. O crioulo falando que não existe amor em SP. O rap paulista, principalmente, acho que imprime muito essa imagem na gente. Eu não sei se vocês já ouviram rap carioca ou funk carioca, mas eu acho que tem uma diferença de diâmetro oposto nos dois gêneros. O hip-hop paulista é triste, e o rap carioca é felizão. Ele é felizão mesmo para falar de coisas horríveis. O rap carioca fala umas coisas assim, se não for de revolver, eu quebro na porrada. E daí você vai ouvir o racional, a batida meio grave, o cara fala umas coisas maneiras assim, tipo, pô, meu filho nasceu, ganhei na loteria, tirei uma raspadinha premiada, tô feliz pra caralho. E a parada é muito pra baixo, assim, né? Eu acho que São Paulo tem esse efeito nas pessoas, eu acho que São Paulo é a cidade que faz isso com a galera. Achei particularmente legal a ambientação do livro, do bairro da Moca, que é um bairro sobre o qual eu não conheço nada, acho que eu nunca nem passei pela Moca na vida. Então achei interessante conhecer isso, e principalmente porque a tal do bairro de Italeza, porque o Brasil que a gente vive hoje oficialmente, o Brasil do Bolsonaro, é um Brasil branco de europeus, de imigrantes europeus que se acham europeus. Então eu acho que nada melhor pra exemplificar isso do que o bairro da Moca, que é um bairro de italianos que se orgulham muito de sua italianidade, e justificam com isso o seu racismo, sua xenofobia, sua homofobia, etc. Eu acho isso. Então eu acho que gostei bastante do jeito como ele amarrou essas relações de causalidade do nosso comportamento enquanto povo com o contexto político em que a gente se encontra a partir desse recorte específico. É claro que você pode fazer outras leituras possíveis do mesmo fenômeno, você pode atribuir isso à nossa, sei lá, cara, a nossa violência histórica, a nossa, enfim, a nossa falta de leitura, enfim, tudo isso. Eu, enfim, não tenho mais muito pra falar sobre esse livro, mas eu gostei muito. O que eu acho muito legal do livro do Bonassi é que tanto esse quanto o Luxúria, o Suburbe, enfim, ou mesmo as crônicas dele, na Boca do Mundo, que eu li, eu acho muito legal, porque ele parece um livro grande, ele tem quase 300 páginas desse livro. Bicho, eu li isso aqui em 3 dias, sabe? 300 páginas em 3 dias, assim, porque eu não sei o que acontece exatamente com o Bonassi específico comigo quando eu leio, mas eu sempre leio ele muito rápido. A literatura dele flui pra mim. E não é exatamente uma literatura fluida no sentido de uma linguagem simples, que exija pouca abstração. Não, ele faz muito comentário social, é pouca narrativa. Por exemplo, em comparação com o Marçal Aquino, o Baixo Esplendor, que é ação, ação o tempo inteiro, o cara só tá narrando o que tá acontecendo e não tem fluxo de consciência, não tem nada. E você lê rápido, porque justamente, né, é uma prosa meio a la Hemingway do negócio. E aqui não, aqui ele tá fazendo um grande fluxo de consciência, mas vai rápido do mesmo jeito. Fico impressionado com isso, gosto bastante da literatura dele por conta disso. E soube, né, que eu precisava fazer agora nosso banco de férias, eu sei que esse livro aqui é meio grandinho pra eu pegar pra ler pras férias, mas eu sei que eu dou conta porque o Bonassi eu sempre leio rápido. Então, fica a dica aí de um excelente lançamento aí que a Record trouxe aí pra gente. Tá bom? Bonita capa também. Tem uma coisa dos porcos aqui. Ele conta isso aqui dos porcos. é um capítulozinho do livro, mas tem um pouco a ver, sim. Legal, galera. Já leram o Bonassi, né, assistam lá nossa entrevista, se vocês gostaram da resenha aqui. Queria agradecer também o Bonassi, que o Bonassi entrou em contato com a gente pra oferecer o livro novo dele. Falei, cara, a Record já mandou e tal, tá tranquilo. Mas ele é um cara que eu sei que segue o Livrada e tá atento no que a gente faz. Então, valeu mesmo também pela força, pela consideração. Tá bom? Se inscrevam no canal, deixem um joinha aí, continuem apoiando a gente no Catarse, galera. Um abraço e tchau. Um abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintal